A CIDADE NO BRASIL Precisamos tirar você daí. Ainda não. As cidades... A CIDADE NO BRASIL Quemípica a корroleira orrã devem ajudar Você está bem? Achei que era tarde demais, mas posso sentir a bolsação de Atlântida. A obra de Brainiac está desfeita. Nem tudo. Não pude salvar a todos. Algumas cidades ainda estão presas na coleção. Outras foram perdidas, apagadas da memória da nave. Metrópolis, Coast City. Mas ainda podemos salvá-las, não é? Carol? Minha família? Desculpe, Hal. Primeiro Krypton, agora a Terra. Nenhum planeta deveria sofrer isto. Clarke, não. Mesmo que eu concordasse em matá-lo, você não pode. Precisamos dele para salvar as outras cidades. Não precisamos. Com mais tempo e a ajuda do Cyborg, a nave vai me obedecer. Ou podemos perder mais cidades. Bruce tem razão. Não dá para ter certeza. O que sabemos é que Brainiac coloca todos os outros em risco. Não é diferente do Coringa. Se você o tivesse matado, talvez nós... Nunca foi simples assim, Diana. É sim, Bruce. Metrópolis e Coast City se foram. Quantos inocentes a mais vão morrer até você aceitar que certas vidas devem ser ceifadas? Meus poderes, como você... Kryptonita dourada, cortesia do nuclear. Levante-se, Cal. Fique no chão. Exposição demais e ficará permanentemente sem poderes. Esta loucura precisa acabar, Bruce. Não, não, não. Você não quer fazer isso. Pare, Klan. Acabou. Pare, Klan. Como pode ser contra mim? Ele fez cair Coast City. Pense na Carol, Hal. Brainiac deve pagar. Não, Clark. Minha raiva não trará a Carol de volta. Assim como a sua não traria a luz. Minha raiva não trará a Carol de volta. 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 Você não deveria ter vindo, Hal. Estou cansado de confrontar você, Ardo. Batman sabia que o enganariam. Temos dinheiro adiante. Cal, pare! Estes são seus amigos. Meus amigos deveriam me ajudar em vez de ficar me atrapalhando. Isso é sua culpa, Bella. Quando você desertou, o regime caiu. Você nos deixou vulneráveis ao Brainiac. Você não deveria ter perdido a coragem. Perdi a coragem quando não te confrontei pela primeira vez, Clark. Nunca mais. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso tem que parar, Clark! Irei até o fim! Essa você não esperava! A CIDADE NO BRASIL Confronte isso! Cal! Não posso te perdoar tão facilmente agora, Kara Ainda há esperança, Cal Sei que você teme por todos Desde que você perdeu Lois Eu costumava ter medo Medo de meu poder fazer as pessoas me temerem Que eu machucaria alguém se não tivesse cuidado A cada segundo de cada dia Passei minha vida me contendo Meu medo me custou Lois É por isso que eu não me contenho mais! A CIDADE NO BRASIL Ela nos levou até ele Não foi à toa que você nos trouxe aqui Claro que não Eu avisei sobre a Diana Mas não acreditei que você ficaria contra mim Você deveria querer o Brainiac morto mais do que ninguém Em vez disso, me atrapalha Graças a Hal, seu pai não pode vir Quando o General Zod tentou tomar Krypton Jorel liderou a luta contra ele É dele de quem você decide É o que você é, Cal Não isto! Se Jorel fosse mais como o Zod Ele poderia ter salvo Krypton E eu salvarei a Terra Eu salvarei a Terra Espero que tenha abrindido algo Espero que tenha abrindido algo Semтовito Ana! Pronto para desistir? Acho que não está com todo o seu poder. Lamento, sua guerra acabou. Lutar no mesmo lado fez lembrar os velhos tempos. Mas acho que nós dois sabíamos que acabaria assim. Lembra daquela noite quando me contou que Lois estava grávida? Você sabia, mesmo antes de eu falar. Foi uma boa memória. De uma vida passada. Eu sinto falta de como éramos. Eu também. Chega, Bruce. Você não pode vencer. Você sabe melhor do que ninguém, Clark. Eu nunca desisto. Eu nunca desisto. Eu nunca desisto. Tchau! Não há paz na vingança. Não há paz na vingança. Não há paz na vingança. Não vou deixar Brainiac viver para colocar a Terra em risco de novo. E depois, eu serei sua próxima vítima. Eu poderia ter matado você anos atrás. Teria sido muito fácil. Então vá em frente, Clark. Faça. Me mostre como um vilão se parece. É isso que você quer ver? Ainda está respirando. Se ele morrer, vira um mártir. Quero mantê-lo vivo. Precisamos lidar com a Kara. Ela é jovem. Dê tempo a ela. Ela vai entender. E se ela não entender? Ela vai. Desta vez, todos vão. Você gostou da nave do Brainiac? Brainiac está morto. As cidades restantes foram restauradas. E como eu lhe falei, a Terra está em paz. Sob seu controle. Queria que você entendesse, Kara. Estou montando um novo exército para proteger a Terra. Há bilhões de guerreiros presos na coleção do Brainiac. Kriptonianos, Daxamitas, Ksarianos. Terei uma legião com um poder comparável à tropa dos Lanternas Verdes. Quero que você a lidere comigo. Nunca, Carl. Ou você faz a escolha certa, ou eu a farei por você. Como vai ser?